O que feriu? Mundo, eu vou atirando em mim Ficou mal Ficou mal O quê? O que é isso? Aqui Pedrão, mata, 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 mata Matei caralho, Aluxi Você não vai ficar aqui embora? Pessoa, acho que eles estão assim no telhado Matei um Foi Boa Ficou Conta Esqueçam o que eu já sei Contato Marcamos, boa Que isso, olha equipe Caralho, tua bola tem que parar Ah mano, cai que jeito Cai, cai, tí Dá o pão no seu tempo, você está de escuro, só segura Cai que jeito Cai, 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 tí Dá o pão no seu tempo, você está de escuro, só segura Perdeu o shield, respeita ele Respeita ele sim, tirando a favela irmão